Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fundamentos da Economia. Hoje, trataremos o capítulo 4, As Forças de Mercado, da Oferta e da Demanda. Os termos oferta e demanda referem-se ao comportamento de como as pessoas interagem umas com as outras no mercado, sendo o mercado um grupo de compradores e vendedores de um determinado bem ou serviço. Mercados podem ser altamente organizados, como os de commodity, por exemplo, algodão e trigo, onde compradores e vendedores se encontram em um local e horário específicos, e existe a presença do auditor, que irá auxiliar a fixar os preços. Também existem os mercados bem menos organizados, por exemplo, podemos dar o caso das sorveterias de Fortaleza. As sorveterias estão espalhadas pela cidade e não existe uma auditoria para fixar os preços. E também existe a característica dos produtos serem diferentes entre si. Entretanto, as sorveterias de Fortaleza formam o mercado. Cada sorveteria tem ciência da existência da outra e também entende como o seu produto se diferencia dos concorrentes. Além disso, o preço e a quantidade de sorvetes vendidos não é regulado por nenhum auditor, mas sim pela interação entre as sorveterias e seus consumidores. Essas são as características de um mercado competitivo. Para efeitos didáticos, vamos assumir que os mercados são completamente competitivos. Esse tipo de mercado possui duas características primárias. A primeira, os bens oferecidos pelos diversos vendedores são idênticos. E a segunda, os vendedores e os compradores são tão numerosos que nenhum deles tem capacidade de influenciar o preço. Um exemplo desse mercado seria o do trigo. Dezenas de fazendas plantam e vendem o trigo para milhões de consumidores. Outro tipo de mercado, por exemplo, seria o monopólio. Ele ocorre quando existe uma única pessoa ou empresa prestando ou vendendo determinado produto ou serviço. Logo, o preço do serviço é determinado pelo vendedor. Um exemplo seria o setor de telecomunicação em algumas cidades do interior do Ceará, onde existe apenas uma única empresa que presta tal serviço. Existem também os mercados de oligopólios, que seriam o meio termo entre os monopólios e os mercados competitivos. A característica dos oligopólios é que existem poucas empresas que oferecem os bens ou serviços. E nem sempre essas empresas competem agressivamente. Um exemplo poderiam ser as empresas de aviação no Brasil. Um trecho normalmente é ofertado por duas ou três companhias. Logo, elas podem procurar evitar uma competição rigorosa, a fim de manter seus preços altos. Um tipo de mercado bem comum para aqueles no mercado da informática é o monopólio competitivo. Nesse mercado, várias empresas oferecem bens ou serviços que são parecidos, porém não exatamente iguais. Uma vez que existe uma diferença entre os produtos, cada vendedor pode ajustar o seu preço de acordo com o seu produto. Um bom exemplo disso seria o mercado de smartphones. Quando você está no supermercado e vê aquele freezer cheio de sorvetes, como você determina a quantidade que vai comprar? Que fatores afetam a sua decisão? Bem, aqui estão alguns que podem influenciá-lo. O preço. Se o preço do sorvete aumentar para R$ 100,00 o pote de 2 litros, você ainda compraria? E se baixasse para apenas R$ 1,00, você levaria só um? Esta diferença é explicada pela lei da demanda. Ela diz o seguinte. Relevando-se os outros fatores, se o preço de um bem ou serviço aumenta, a sua quantidade demandada cai. Outro fator que pode influenciar a sua decisão é a sua renda. O que aconteceria com a quantidade de sorvete gourmet na sua casa se você perdesse seu emprego? Provavelmente ela cair. Não. Uma diminuição na renda significa que você terá menos dinheiro disponível para gastar em coisas não essenciais. Quando a demanda de um bem cai, quando a renda cai, esse bem é denominado normal good. Porém, quando a demanda de um produto aumenta, quando a sua renda cai, ele é denominado inferior good. Um exemplo de um inferior good poderia ser a passagem de ônibus. Quando sua renda cai, é mais provável que você utilize um ônibus ao invés de continuar se locomovendo de carro, táxi ou Uber. Outro fator que afeta a sua tomada de decisão é o preço de produtos relativos. Suponha que o preço de orgute congelado caia, enquanto o do sorvete continue o mesmo. A lei da demanda diz que você comprará mais de orgute congelado, uma vez que os produtos são similares, gelados, doces e cremosos. Quando a queda no preço de um produto afeta a demanda de outro produto, os dois produtos são denominados substitutos. Agora, suponha que o preço do petit gâteau cai. A lei da demanda diz que você comprará mais petit gâteaux. Porém, para comê-los, você precisará de sorvete e acabará comprando mais do que o usual. Quando a queda de um preço de um produto ocasiona a elevação na demanda de outro produto, esses dois produtos são chamados complementares. Um fator que também influencia a sua demanda é o seu gosto por algum determinado produto ou serviço. Economistas tentam explicar o gosto das pessoas por algum produto ou serviço baseado em históricos ou fatores psicológicos, mas também estudam o que ocorre quando um gosto muda. Por fim, o último fator que vamos abordar na influência da tomada de decisão é a expectativa. As expectativas que você tem para o futuro podem aumentar a sua demanda por um bem ou produto hoje. Por exemplo, se você espera que sua renda aumente nos próximos meses, você pode se dar ao luxo de ir mais a restaurantes. Enquanto, se você espera que o preço da gasolina caia nos próximos dias, você pode esperar um pouco mais para abastecer. Imagine que seja possível manter estáticos todos os parâmetros citados acima, com exceção de um, o preço. Aqui temos uma tabela mostrando como o preço afeta a quantidade de chocolates que Catarina compra. O gráfico resultante dessas duas variáveis é denominado planejamento da demanda de Catarina. E ele apresenta a quantidade demandada para cada preço. O gráfico de planejamento de demanda utiliza o conceito de Ceteris Paribus. Esse termo significa que o gráfico considera que todos os outros fatores que afetam a demanda permanecem constantes em qualquer posição do gráfico. A demanda do mercado é a soma da demanda de todos os indivíduos de determinado bem ou serviço. A curva de demanda do mercado demonstra como a quantidade total demandada é afetada pela variação do preço. Agora que já vimos os mercados e a demanda, vamos para o terceiro tópico da nossa aula, a oferta. A oferta estuda o comportamento dos vendedores. A quantidade ofertada de qualquer bem ou serviço pode ser definida como a quantidade que os vendedores estão dispostos a vender. Assim como ocorre com a demanda, a oferta também é influenciada por diversos fatores. Entre eles temos, novamente, o preço. O preço é um fator determinante na curva de oferta. Quando o preço é alto, o lucro é maior, assim como a quantidade ofertada. Inversamente, quando o preço é mais baixo, o produto é menos rentável e a quantidade de oferta fica menor. Pode acontecer o caso do valor ser tão baixo que o melhor a se fazer é sair do negócio. Com isso, a quantidade ofertada chega a zero. Por causa dessa relação diretamente proporcional entre preço e quantidade ofertada, pode-se dizer que essas duas características são positivamente relacionadas. Essa relação é também o que compõe a lei da oferta. Ela diz o seguinte. Relevando-se os outros fatores, quando o preço de um produto ou serviço sobe, sua quantidade ofertada também sobe. Outro fator que deve ser levado em consideração é o preço de entrada. Um produto ou serviço é composto por vários subprodutos. Por exemplo, um sorvete é composto por leite, açúcar, água, chocolate, baunilha, entre outros. Quando o preço de um desses componentes sobe, o produto final se torna menos rentável e sua quantidade ofertada diminui. A tecnologia utilizada para produzir um bem ou serviço também está fortemente ligada ao seu valor final. Uma tecnologia mais avançada, que diminua os custos de produção, pode aumentar a quantidade de produto ofertado, assim como modificar o seu valor. Por fim, como citado na demanda, as expectativas também são capazes de influenciar a oferta. A quantidade de um produto ofertado também depende das expectativas dos vendedores, quanto o futuro pode influenciar a oferta. Por exemplo, se um fabricante espera que o preço do seu produto suba em algumas semanas, como por exemplo, o chocolate perto da Páscoa, ele pode estocar parte da sua produção para quando seu produto estiver valendo mais. Através do mesmo conceito, setérios paribus, citado anteriormente, É possível gerar uma curva que correlaciona quanto do produto o vendedor está disposto a ofertar versus qual o preço praticado no mercado para aquele produto. O exemplo na tela demonstra a quantidade de casquinhas que uma sorveteria está disposta a ofertar de acordo com o preço praticado. A partir destes dados, é possível gerar a curva da oferta. Assim como na demanda, também existe o conceito de oferta do mercado e oferta individual. A oferta do mercado é a soma de todas as ofertas de todos os vendedores. A oferta de mercado varia conforme todos os fatores citados anteriormente e também com a quantidade de vendedores disponíveis. Tendo analisado a oferta e a demanda separadamente, agora devemos combiná-las para determinar que quantidade deve ser ofertada e qual o preço de um bem e serviço deve ser praticado no mercado. A figura na tela apresenta a curva de oferta e a curva de demanda juntas. É possível perceber que existe um ponto onde a curva de demanda e a curva de oferta se intersectam. Esse ponto é denominado equilíbrio de mercado. O preço nesse ponto é chamado preço de equilíbrio, enquanto a oferta é denominada oferta de equilíbrio. No dicionário, a palavra equilíbrio significa uma situação em que várias forças estão balanceadas. Essa definição também pode ser utilizada para descrever o equilíbrio de mercado. No ponto de equilíbrio, a quantidade de bens e serviços que os vendedores estão dispostos a vender são exatamente balanceadas pela quantidade que os consumidores estão dispostos a comprar. As ações dos consumidores e dos vendedores naturalmente levam o mercado para o seu ponto de equilíbrio. Isso pode ser observado no seguinte exemplo. Suponha inicialmente que o preço da casquinha está acima do ponto de equilíbrio, supondo um valor de R$ 2,50 por casquinha. Neste caso, é possível ver pela curva que a quantidade ofertada supera a quantidade demandada. Neste caso, existe um excesso do produto. Os vendedores não são capazes de vender o seu produto no preço praticado. O que acontece nesse caso são os estoques de sorvete aumentarem. Como o estoque de produtos representa um gasto, a medida que os vendedores irão utilizar para escoar a produção é baixarem os preços praticados. Suponha agora que o preço de mercado do sorvete está abaixo do ponto de equilíbrio. Por exemplo, R$ 1,50 por casquinha. Deste modo, pelo gráfico, é possível ver que a quantidade demandada supera a quantidade ofertada. Isso ocasionará uma escassez de produto. Os compradores estão dispostos a comprar aquele produto, mas não existe oferta o suficiente para atender à demanda. Quando existe uma escassez do produto, os compradores precisarão se esforçar mais para conseguir aquele produto. Como, por exemplo, ficar em longas filas, fazer pré-vendas, entre outros. Essa escassez na oferta, junto com a visível quantidade de compradores desejando para aquele produto, fará com que os vendedores elevem a preço daquele produto, naturalmente até o seu ponto de equilíbrio. Com esses dois exemplos, é possível perceber que o preço de um produto sempre estará em volta do seu ponto de equilíbrio. Quando um produto atinge o seu ponto de equilíbrio, tanto compradores como vendedores estão satisfeitos. A velocidade que um mercado atinge o seu ponto de equilíbrio varia muito de mercado para mercado. Esse efeito pode ser condensado na lei da oferta e demanda, que diz que o preço de qualquer bem ou serviço é ajustado de forma a trazer a demanda e a oferta daquele bem para o seu ponto de equilíbrio. Com isso, concluímos o nosso capítulo 4.